Nosso tempo Pra nós sofrer Nosso tempo Apesar dos veres Nossa magia da noite que assusta Estamos na luta Pra sofrer de ver Pra sofrer de ver Pra sofrer de ver Pra que nossa esperança Seja paz que a vengança Seja sempre o caminho Que se deixa dançar Um novo tempo, a pensar nos dias De toda a vida, de toda a injustiça Estamos na briga, pra tu E crescer, pra nós Pra nós sofrer Um novo tempo, apesar dos queridos Todos os pecados, todos os enganos Estamos marcados pra sofrer Pra sofrer Pra sofrer Pra que nossa chance Seja mais feliz Seja sempre o amor E o que se deixe a dançar No novo tempo, apesar dos castigos Estamos em cena Estamos na praça De raça Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa chance Seja mais feliz Seja sempre o amor E o que se deixe a dançar E o que se deixe a dançar No novo tempo E o que se deixe a dançar 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 Obrigado.